A classificação eu acho que é o momento mais difícil na categoria. É a hora que está todo mundo com o mesmo pneu, tudo, então é a hora mais difícil mesmo a categoria. E agradecer a minha equipe, os engenheiros, fiz uma volta na classificação muito rápida e agora a gente precisa ver a estratégia de gasolina, comemorar um pouquinho, mas daqui a pouco tem a largada já. A CIDADE NO BRASIL